Pois é, então complementando as informações sobre esse Dia Mundial da Água, eu recebo aqui no estúdio a Aline Fernandes, ela é Mestre em Educação Ambiental, atua na Secretaria Municipal de Meio Ambiente no Setor de Educação Ambiental e veio falar conosco sobre as ações que foram realizadas ao longo de toda esta quarta-feira. Tudo bem, Aline? Tudo jóia, muito obrigada pelo convite. Aline, bom, nós tivemos aí algumas ações por parte da Seman aqui na cidade, um momento de realmente despertar e bater naquela tecla da importância de preservar a água, de conservar. Com certeza, hoje fizemos uma ação em três pontos da cidade, em frente ao Estadual, outro ponto no EPA e outro ponto em frente à Joana Dark, do lado direito da BR. E fizemos frases impactantes para poder mostrar à população a importância de economizar a água, ter consciência que a água é um bem natural limitado, né? Se a gente não tiver como preservar, realmente vai faltar como já está faltando, né? E nós estamos ainda no meio de uma grave crise hídrica, né? Com certeza. A gente vê que a quantidade de estiagem tem aumentado nos últimos anos, né? Eu acho que Linhares percebe isso claramente, né? Nos últimos anos a escassez de água está cada vez maior. Tivemos problemas já há algum tempo atrás com relação à água também, inclusive a gente teve um acordo, né? Um TAC lá no Farias, que... Me lembro muito bem, é verdade. É, foi uma ação junto... A questão da irrigação, né? Exatamente, junto com o Ministério Público, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, Incapé, IEMA, IDAF. Enfim, então foi uma ação grande, né? E que foi acordado algumas regras para fazer o uso adequado da água no período de estiagem, né? E é algo que não está completamente superado, né? Não, não, porque a gente ainda não está tendo chuva suficiente, né? Para conseguir equilibrar a questão da água. O Aline, a gente sentiu... Claro que o Linhares sentiu menos essa estiagem em função da riqueza hídrica, que nós temos muitas lagoas. Agora, não pode também ficar abusando, né? Não, não, porque o nosso lençol freático realmente é significativo, mas também sair fazendo poço artesiano você pode causar também danos. Então, o nosso princípio, né? Até como educadora ambiental, pesquisadora, a gente sabe que hoje, para a gente ter água de volta, né? A gente precisa de mata ciliar. Então, se a gente não tiver mata ciliar, a gente não vai ter água. Só para ficar bem clara, a mata ciliar é aquela que protege as... Exatamente. As beiras de rios? As beiras de rios, né? Lagoas, por aí, vai. Lagoas, óleos d'água, nascentes. Você falou de algo importante. A gente percorrendo o município, no interior, realmente, em Ares tem muitas, são dezenas, né? São quase 70 lagoas. Agora, há muita pastagem também no entorno e pouca vegetação, pouca árvore, né? Isso, isso. É uma cidade que, na verdade, uma grande planície, então, nós tínhamos Mata Atlântica, né? E com o desenvolvimento, né, que aconteceu, se tornou pastagem e naquela época a gente também não tinha nem legislação e não se pensava, né? Que um dia ia acabar. Poderia estar ameaçado. É, a água poderia estar ameaçada. Pois é. Agora, é interessante que, hoje, claro, por força de lei, é proibido, né, desmatar, retirar a vegetação. Agora, o trabalho inverso, que é plantar, que é fazer o plantio, a recomposição, é um trabalho árduo, mas que, mais cedo ou mais tarde, vai ter que ser feito, né? É, com certeza. É isso que se discute, né, a nível, principalmente, acadêmico, né? É repensar, enquanto órgão público, tanto municipal, estadual e federal, de estar incentivando, né? Existem linhas de crédito, hoje, do governo federal, que apoia o reflorestamento, mas só que ainda é pouco divulgado, né? Eu acho que ainda é uma situação muito tímida. Tem muito a caminhar ainda. É, tem, tem que se divulgar, tem que se preservar, tem que fazer um novo repensar, né? Um novo olhar com relação ao nosso consumo de água. Pois é, Aline, você, como educadora, né, a gente sabe que para uma informação ficar fixada ali na cabeça, precisa estar sempre batendo na mesma tecla, né? Essa, essa estiagem que a gente ainda está passando, ela, de certa forma, trouxe um aprendizado para a gente, assim? Ah, com certeza, né? Eu acho que a gente tem que repensar nos hábitos. A gente consegue economizar energia, até porque a energia, ela é muito cara, né? E até incoerente, né? Porque para a gente ter energia, a gente precisa da água. E a gente tem um valor ainda muito menor com relação ao consumo da água, né? Então, tem que repensar mesmo a questão de prática do dia a dia mesmo. É escovar os dentes, fechar a torneira, lavar uma louça, fechar a torneira, tomar um banho, né? E isso gera uma economia significativa. A gente acha que não, mas é porque a gente não colhe essa água, né? Não coleta essa água. No momento que a gente começar a coletar essa água, a gente vai perceber o quanto de água a gente joga fora. Pois é. Aqui na cidade, aliás, quem visita Linhares se encanta com a quantidade de lagos urbanas também, que dão um destaque especial. A gente vê pelas imagens aéreas, por exemplo. É algo realmente maravilhoso. Linhares é privilegiada. Agora, a gente sabe também que a maioria, ou quase todas as lagos aqui da área urbana, elas estão realmente numa situação degradante, né? Uma situação complicada de poluição. A gente tem um projeto Linha Verde, que é uma situação oposta, um trabalho que foi feito ali desde o final da década de 90, começo de 2000, mas que infelizmente está parado. Há esperança, sim, de que esse projeto seja retomado? O secretário Lucas já falou sobre isso. Agora, depende muito de recurso também, né? É, depende de recurso. Ali, na verdade, tem casas que precisam ser retiradas, porque está muito na beira da Lagoa, né? Os dejetos urbanos, vai tudo... Acaba caindo ali. Acaba caindo, né? A gente sabe que isso é real. Então, é uma mobilização, assim, grande, que não cabe só a Secretaria de Meio Ambiente, e sim uma série de secretarias, né? Pois é. Em relação a essas ocupações desordenadas, é algo que vinha, assim, de décadas, né? E que foi colocado um freio, digamos assim, porque agora nós temos uma legislação específica, né? Isso, isso. Hoje a gente tem uma legislação, né? A gente lá na Secretaria, para todos os tipos de empreendimento, né? O licençamento, ele tem regras, e a gente sabe que o município está na beira do Rio Doce, né? Também, claro. Então, você tem uma distância aí que tem que ser respeitada, né? E isso tem minimizado, né? Quer dizer, como agora tem a lei, a gente consegue organizar mais a questão dos novos empreendimentos, né? Ou seja, qualquer intervenção que for feita precisa passar antes pelo cribo da Secretaria? Precisa, é. A maioria das empresas, quando elas entram com o processo, né? Se passa pela Prefeitura e se passa na Secretaria, né? Porque precisa de licençamento. Aline, só para a gente finalizar, a gente tem um grande exemplo de degradação ambiental, e falando especificamente da água, que é, infelizmente, o nosso Rio Doce. Claro, não culpa do povo de Linhares ou do Linharense, mas, enfim, é um contexto muito grande, que é um rio interestadual, né? E sofre a influência de outras diversas cidades com o lançamento de esgoto, e mais recentemente com essa tragédia ambiental do Rio Doce, né? Agora, é trabalhar, né? É lutar para reverter tudo isso, né? Exatamente. É um trabalho que, na verdade, vai ter que ser bem longo, né? E a gente vê que os comitês têm feito as reuniões, têm se preocupado, eles acabam sendo parceiros, né? Eu acho que a sociedade, ela tem que se preocupar mais, ela precisa se envolver, porque é fácil a gente criticar o órgão público, mas também se dar um pouquinho de tempo, de participar de eventos, a participação de eventos, a participação da população na reclamação. Engajar mesmo, né? É, isso favorece até o próprio poder público se preocupar, colocar como prioridade, né? Muito embora o nosso município se destaca, né? Em relação ao norte do estado do Espírito Santo, é um município que nós temos uma secretaria de meio ambiente muito bem estruturada, com técnicos, especialistas, né? E isso faz diferença para o município. Tanto faz que é um município, né? Que é a menina dos olhos do estado, né? E de fora do estado, vários empreendimentos acontecem aqui, não só pela logística, que está cortando a BR, mas principalmente pela quantidade de água, questão ambiental, organização do município, né? Isso faz diferença. Que bacana, que bom bate-papo. A Aline falou sobre a estrutura da Secretaria de Meio Ambiente. A gente lamenta, infelizmente, alguns municípios sequer têm Secretaria de Meio Ambiente aqui no norte, né, Aline? Infelizmente. Uma decepção. Aliás, a Aline tem um mestrado nessa área, fez um levantamento aqui na região norte, né? Exatamente. E a situação é caótica em algum lugar? Não, é caótica. Nós sabemos que tem municípios que sequer têm alguma coisa relacionada à questão ambiental. Ou seja, não leva a sério mesmo, né? Não, ainda tem muito ainda que percorrer aí, buscar e lutar, né? Porque é difícil. Tá certo. Eu agradeço muito aqui a Aline Fernandes. Ela atua no setor de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Linhares. Semestre em Educação Ambiental falando conosco sobre a água nesse Dia Mundial da Água. Aline, muito obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigada pelo convite. Estamos à disposição, não só da TV Sim, mas de toda a sociedade. Tá certo. Bom, você tem de qual o telefone da semana? O pessoal pode, de repente, entrar em contato, pedir informações? 3372-2067. 3372-2067. Obrigado mais uma vez. Bom, minha gente, você da grande vitória, obrigado também pela companhia. Você que nos acompanha pelo canal 20 da RSA. A você de casa, obrigado pela companhia. E aproveite para deixar aí o seu recadinho no nosso canal no facebook.com.br.tv Sim Linhares. Reveja também o nosso conteúdo lá no nosso canal no YouTube. E fale conosco neste telefone que aparece aí. É o 3373-2000. Obrigado pela audiência. e até o próximo encontro. Sim Notícias. Linhares se vê aqui. E aí Linhares se vê aqui. Linhares se vê aqui. Linhares se vê aqui. Linhares se vê aqui. Legenda Adriana Zanotto